O Conselho de Ministros aprovou na quarta-feira, em Luanda, uma proposta de lei de criminalização dos acidentes de aviação em estado de embriaguez, sugerindo a penalização dos acidentes mortais com homicídios. Caso a proposta de lei seja aprovada pelo Parlamento, a condução em estado de embriaguez ou sobre efeito de outras drogas poderá ser punida com apenas até um ano de prisão e multas até 360 dias. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos afirmou no final da 11ª reunião ordinária que, em caso de reincidência, a sanção pode ser agravada em mais um terço. O projeto de lei visa disciplinar e punir a condução sob efeito do álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. A aferição do estado do condutor poderá ser feita mediante o uso do bafómetro ou análise sanguínea. Os que rejeitarem submeter ao bafómetro ou análise acabarão condenados como se estivessem em falta com a lei, alertou o Ministro Francisco Queiroz.